Dentro da tua geladeira tem muito frio ou pouco calor? E o que ondulatória tem a ver com frango assado? Tem ímãs no liquidificador? Por que deslizar no gelo é mais fácil que rolar no asfalto? E afinal, que relação tem entre o espelho e o escuro? Complicou? Simpli Física Olá! O fenômeno 2012 é um conjunto de crenças e teorias. Segundo elas, no dia 21 de dezembro de 2012, ocorreriam eventos catastróficos, ou até mesmo o fim do mundo. Entretanto, diversos cientistas e pesquisadores rejeitam essas ideias. Na palestra Fenômeno 2012 – A Visão da Astronomia, o professor José Eduardo Costa discute esse assunto. Todos os meses, o Instituto de Física da URGS realiza na Livraria FINAC palestras que buscam aproximar a física do nosso cotidiano. Os melhores momentos desses encontros você acompanha aqui, no programa Simpli Física. A primeira vez que eu escutei falar sobre profecias maia, o calendário maia, foi numa comemoração da defesa de uma tese de doutorado de um amigo meu, onde um dos convidados lá, depois que ele descobriu que eu e outros colegas éramos astrônomos, ele resolveu comentar sobre um livro que ele estava lendo, e então ele começou a falar sobre o calendário maia, os maias, a astronomia maia, algumas teorias que ele tinha lido naquele livro, e que para mim, assim, pareceram até um pouco malucas. Isso foi no final dos anos 90. Aí depois, eu não escutei mais falar nisso, e agora, nos últimos anos, esse assunto veio à tona e está sendo bem discutido. Eu pensei em falar sobre algumas dessas teorias relacionadas com o fenômeno 2012, quer dizer, envolvendo lá a data 21 de dezembro de 2012, que envolve algum aspecto astronômico. Bom, eu quero deixar claro que eu não sou especialista em história maia, eu não sou historiador, não sou antropólogo, eu não entendo nada de calendário maia. O que eu vou fazer aqui é comentar algumas teorias que envolvem alguns fenômenos astronômicos ou eventos astronômicos, do ponto de vista da astronomia. Só para contextualizar, os maias, na verdade, eram vários povos, eles falavam línguas diferentes, mais de 30 línguas diferentes, construíram várias cidades nessa região da Mesoamérica, e eles viveram nessa região desde mais ou menos 2000 a.C. até a chegada dos espanhóis. Os maias continuam existindo, hoje não mais nas cidades, mas em alguns povoados. e a história maia está dividida em períodos. E os maias, só para, antes de falar sobre os calendários, eles tinham um sistema numérico com base 20, diferente do nosso, o nosso com base 10. Então, aqui, quando eles datavam os eventos físicos, e, desculpa, os eventos astronômicos, eventos históricos, eles colocavam as datas nos três calendários. Então, no calendário de contagem longa, nos outros dois calendários, o Sol King e o Raab. Quando se entendeu como os maias faziam a datação, ficou claro que, se fosse descoberto o dia, esse dia zero, seria possível fazer toda a cronologia da história maia. E aí, no início do século XX, lá na década de 10, 20, nos anos 30, vários estudos foram feitos tentando descobrir qual era o dia zero correspondente no nosso calendário. O estudo, desses estudos, um que tem mais credibilidade por parte dos maianistas, é um estudo feito por Goodman, Martinez e Thomson, onde eles calcularam, a partir da correlação de eventos astronômicos datados pelos maias, usando o calendário de contagem longa, e o nosso calendário, que esse dia zero seria no dia 11 de agosto do ano 3114 a.C. Bom, existem outros estudos, chegam a resultados bem diferentes. Esse aqui é só um deles, é o que parece ser mais consistente com todas as informações que se tem sobre os maias, com a maioria dos registros, mas existem outros estudos que levam a datas com dias de diferença, meses de diferença, até séculos de diferença. Então, o que se faz hoje é assumir que essa data aqui está correta, que essa é a data correta para o dia zero. Bom, por que 11 de 12 de 2012? Bom, então, os maias fazem a contagem nesse calendário longo a partir de uma certa data zero. Existem alguns registros arqueológicos que mostram que eles vinham contando o tempo antes disso. Embora a civilização maia tenha surgido a partir de 2000 a.C., e o dia zero é uma data que antecede isso, alguns registros maias mencionam datas antes disso. E, ao que parece, eles vinham contando, no período anterior, o número de dias, até que chegaram a 13 baktuns, exatamente 13 baktuns. aí, por algum motivo, o calendário maio foi recetado, foi zerado, e eles começaram a contar de novo os dias a partir dessa data, dessa data zero. Bom, o que aconteceu nessa data zero? Quando a gente analisa isso do ponto de vista astronômico, não existe nenhum evento astronômico significativo nessa data, naquela data que eu mencionei antes, 11 de agosto de 4.113 a.C. Mas, de acordo com a mitologia maia, eles acreditavam em um processo cíclico de criação e destruição de mundos. Nessa data, o nosso mundo atual foi criado e um mundo anterior teria sido destruído. Então, algumas pessoas se perguntam o que vai acontecer agora, dia 21 de dezembro de 2012, quando o número de dias atingir exatamente essa contagem. Bom, essas teorias, envolvendo o dia 21 de dezembro de 2012, elas mencionam o solstício de dezembro, atribuem supostamente, alguns acreditam que os maias teriam calculado quando iria ocorrer um solstício no ano de 2012 e, a partir daí, calcularam quando eles deveriam ajustar a data zero, quer dizer, eles fizeram o contrário, eles não teriam começado, contado os dias a partir de um dia especial, e sim previsto quando ocorreria um dia especial, pelo menos do ponto de vista astronômico, e, a partir daí, eles teriam contado 13 baktuns para trás, 144 mil dias para trás, e definido ali, então, o dia zero. Alguns relacionam isso com o trânsito de Vênus, que vai acontecer no ano que vem. Bom, eles mencionam também que os maias teriam chegado à conclusão de que ocorre uma precessão dos equinócios, e teriam concluído que, nesse dia, ocorreria o que alguns chamam de um alinhamento galáctico, eu vou explicar o que é, os defensores de teorias catastróficas, assim, para o fim do mundo, dizem que o mundo vai ser destruído por uma mega explosão solar, que vai ocorrer em 2012, talvez em 2013. Alguns falam na inversão dos polos magnéticos da Terra, isso aí vai gerar uma série de catástrofes, falam em aquecimento global, por causa disso e outras coisas, e tem aqueles que falam da colisão de um objeto, talvez até um planeta, um asteroide, com a Terra. Então, primeiro vamos ver o que é solstício. No dia 21 de dezembro, atualmente vai ocorrer um solstício, isso aí todos sabem. O que é o solstício? Quando a gente olha para o Sol no céu, se a gente observar o Sol com cuidado, a gente vê que ele tem um movimento diurno, ele nasce em algum ponto, se põe em outro. Esse é o movimento diurno do Sol, que é devido à rotação da Terra. Mas, se a gente pudesse ver o Sol contra as estrelas que estão atrás dele, a gente não enxerga as estrelas, porque o brilho do Sol ofusca as estrelas. Mas, durante o eclipse, quando a Lua tapa o Sol, a gente vê as estrelas que estão lá atrás. Se a gente pudesse ver essas estrelas e usá-las como referência, a gente veria que o Sol se desloca no céu cerca de um grau por dia, um pouquinho menos do que isso, todo dia, e ele vai se movimentando em relação às constelações, como a Lua faz. Bom, aqui nesse ponto, onde o Sol corta o plano do Equador da Terra, nós temos um equinócio. Lá onde o Sol atinge a altura máxima em relação ao Equador Celeste, que é uma extensão do Equador da Terra, nós temos um solstício. Para o Hemisfério Norte, quando o Sol está naquela posição, é solstício de verão. Para nós, é solstício de inverno. E o inverso ocorre aqui assim. Quando o Sol está aqui, para nós é solstício de verão, para eles, lá no Hemisfério Norte, é solstício de inverno. O solstício de dezembro desse ano vai ocorrer no dia 21 de dezembro de 2012, às 11h11, horário de Brasília. Quando o ponto central do Sol passar por esse ponto, isso vai ocorrer nesse instante. Não se tem certeza se os maias atribuíam tanta importância assim aos solstícios. Outras culturas, sim, elas atribuíam uma importância muito grande aos solstícios e equinócios, mas, no caso do maio, não se sabe. Então, não se sabe se isso aí pode justificar essa ideia de que eles ajustaram o dia em que usaram o solstício de dezembro de 2012 para ajustar aquela data inicial da contagem de tempo. Bom, e quanto ao trânsito de Vênus. O que é trânsito de Vênus? Aqui a gente vê uma imagem, o Sol. Vênus é o segundo planeta depois de Mercúrio e a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar nessa sequência. A Terra, ela leva 365 dias para completar uma volta. Vênus leva um tempo menor, ele dá uma volta em menos tempo. Se a gente partir desse instante em que o Sol, Vênus e a Terra estão alinhados, isso aqui é uma conjunção, a Terra vai percorrendo, vai se deslocando para cá e, algum tempo depois, vai ocorrer um outro alinhamento, uma outra conjunção. Quando uma conjunção de um planeta interno, como Vênus ou Mercúrio, ocorre, isso não significa que Vênus esteja exatamente na frente do Sol, porque o plano orbital de Vênus não está alinhado com o plano orbital da Terra. Para ocorrer um trânsito de Vênus, que é uma passagem de Vênus na frente do Sol, como a gente vê aqui, isso aqui é uma foto de um trânsito de Vênus que ocorreu em 2004. Aqui a gente vê Vênus, um disquinho, passando na frente do disco solar. Para isso ocorrer, além de ocorrer a conjunção, essa conjunção tem que ocorrer de tal forma que essa linha aqui esteja exatamente sobre os dois planos ao mesmo tempo. Senão, Vênus vai passar na frente do Sol, só que ele vai passar mais acima do Sol. Esses trânsitos de Vênus são fenômenos astronômicos relativamente raros. Eles são repetitivos, mas são raros. Um trânsito de Vênus ocorre aos pares, ocorre um trânsito, aí oito anos depois ocorre um outro trânsito, por isso, como em 2004 ocorreu um trânsito, no ano que vem, em 2012, vai ocorrer o segundo trânsito desse par. E depois, um outro par de trânsitos vai ocorrer só dali a 121 anos aproximadamente, 121 anos e meio. Como é um fenômeno raro, e como os maias, ao que parece, eles atribuíam uma importância muito grande a Vênus, a Vênus estava associada à guerra. Então, alguns desses teóricos supuseram que talvez eles tivessem ajustado o calendário maia também em função desse trânsito de Vênus que iria ocorrer em 2012. Só que, como eles eram bons astrônomos e eles tinham medido vários ciclos de Vênus durante muito tempo, eles cometeram um erro grande nisso. mesmo levando em conta as incertezas nas medidas que eles tinham na época. E, quando se mencionou essa data, 21 de dezembro de 2012, alguns se deram conta que, mais ou menos por essa época, na verdade, não exatamente por essa época, o solstício de inverno do hemisfério norte estaria passando pela constelação de Sagitário, quer dizer, ele está cruzando a Via Láctea, que é uma mancha brilhante no céu, quando a gente vai para fora, para o campo, para a praia, numa noite bem escura, quando a gente olha para o céu, a gente vê uma faixa meio leitosa, aquilo é a Via Láctea. Vou mostrar em seguida. Então, eles se deram conta que, nessa época, ele estaria passando, como ele está precessionando, o ponto do equinócio estaria passando bem pelo centro, próximo do centro da Via Láctea. E estaria ocorrendo o que alguns chamaram de alinhamento galáctico. Então, a gente não tem como, os maias não tinham como, nem nós, nós não temos como ver a Via Láctea de fora. O que nós vemos é a Via Láctea de dentro. Quando nós olhamos para o céu, nós estamos olhando para dentro do disco da galáxia, e isso parece, no céu, como aquela mancha brilhante que a gente vê. Aqui, uma visão panorâmica em 180 graus, numa noite bem escura, parece uma mancha brilhante. Aquilo é o disco da galáxia, é o que a gente consegue ver. A interpretação de que aquilo é o disco da galáxia, isso aqui é muito recente. Bom, e aqui, então, a gente vê aquela mancha que é o disco da Via Láctea no céu. Aqui está a eclíptica, que é a trajetória aparente do Sol, que ele percorre ao longo de um ano. Ele se desloca um pouquinho menos de um grau por ano, por dia, desculpa. E ele vai se deslocando aqui, e, nesse dia, por volta de 21 de dezembro de 2012, algumas pessoas calcularam que o Sol estaria passando exatamente aqui, ou próximo dessa região, que fica no centro da Via Láctea. A gente chama de Equador Galáctico. Então, isso aí marcaria um evento importante, um evento astronômico importante. Quer dizer, além do solstício, haveria uma... O Sol estaria cruzando o Equador Galáctico no dia do solstício. O Sol cruza o Equador Galáctico duas vezes por ano, sempre, todo ano. Mas, nesse dia, ele estaria passando, cruzando o Equador Galáctico no dia do solstício. Bom, aí o que o pessoal imagina que poderia ocorrer? Aqui a gente vê uma sequência de imagens. Então, o Sol se aproximando aqui desse ponto próximo do centro da galáxia. Já vou falar o que seria isso. Aqui ele vai se aproximando, se aproximando. E, então, quando ele passa bem pertinho do centro da galáxia, o centro da galáxia está perto, perto, entre aspas, astronomicamente ele está um pouco longe dali, ocorreria alguma coisa. Então, eles imaginariam que haveria uma... Alguns dizem que um feixe de fótons ou de radiação vindas do centro da galáxia seria colimado na direção da Terra, alguma coisa ocorreria. Bom, aí quais são os comentários que a gente tem para fazer? Primeiro, o Sol não vai passar, cruzar o centro, o plano da galáxia, exatamente no dia 21 de dezembro de 2012, porque ele já cruzou. Ele cruzou lá em 1998. Aqui a gente vê o ponto central do Sol passando através do plano da galáxia, do equipador da galáxia. Isso aqui no dia do solstício. E ele leva vários anos para passar, porque ele se desloca cerca de um grau por dia. Como o Sol tem um certo tamanho aqui assim, no ano seguinte ele se deslocou um pouquinho e ele vai levar vários anos até que no dia do solstício ele tenha passado completamente aqui o plano do equipador da galáxia. Então, aquele alinhamento que existiria entre... Na época, eles imaginavam que o centro exato da galáxia estava sobre o equipador da galáxia. ele já teria ocorrido em 1998. Bom, mas acontece que o centro da galáxia não está exatamente sobre o plano da galáxia. Ele está um pouquinho deslocado em relação ao plano, mais ou menos uns 5 graus acima do equipador da galáxia. Então, mesmo quando o Sol, o dia do solstício, que é o dia que ele se aproxima mais, quando ele cruza o equador da galáxia, a distância ainda é muito grande. Mas de onde vem essa crença de que do centro da galáxia viria um feixe de radiação, um feixe de fótons, algum tipo de feixe na nossa direção? Quando essa ideia foi formulada, os astrônomos estavam começando a estudar as galáxias AGNs. AGN vem do inglês, significa galáxia de núcleo ativo. Essas galáxias, elas são galáxias espirais e elas têm uma característica impressionante. Quando a gente olha para o centro dessas galáxias, o centro dela parece mais brilhante, às vezes mais brilhante que a galáxia inteira. É como se tivesse algum tipo de fonte de radiação ali emitindo radiação com uma intensidade maior do que a galáxia inteira. Em algumas delas se vê um feixe de radiação e matéria, partículas, sendo vegetada em uma direção, em geral, mais ou menos perpendicular em relação ao plano da galáxia. No início, quando essas teorias começaram a ser formuladas, de que o centro da nossa galáxia estava emitindo um feixe na nossa direção, as informações que se tinha sobre as galáxias AGNs eram muito precárias. Até os astrônomos não entendiam muito bem o que estava acontecendo, que tipo de mecanismo físico estava produzindo isso. Hoje, se entende isso como um mecanismo, um motorzinho, até na literatura em inglês se chama de motor mesmo, onde no centro existe um buraco negro. O que é um buraco negro? É um objeto extremamente compacto. Não é um buraco, é um objeto. Ele é tão compacto e tão massivo que nem a luz consegue escapar da sua superfície. e a gravidade desse buraco atrai toda a matéria ao seu redor, na sua direção. Então, a matéria que está ao redor do buraco negro se desloca para o buraco negro sobre um disco, que a gente chama de disco de acreção. Ela vai espiralando de uma maneira muito parecida com a água escorrendo pelo ralo da pia e vai sendo acretada ao buraco negro. À medida que ela faz isso, existe a emissão de uma radiação, radiação de síncroton, a partir dessa matéria, que é gás e poeira, se deslocando na direção do buraco negro. E essa radiação é colimada. Ao redor do buraco negro existe um toro de poeira, são nuvens de gás e poeira também, que, em parte, impede que essa radiação se propague na direção tangencial. E ela acaba saindo só na direção perpendicular. Praticamente toda galáxia, hoje, se imagina que tem um buraco negro no seu centro. Mas nem todas são AGNs, nem todas são galáxias de núcleo ativo. A Via Láctea não é uma galáxia AGN, ela não é uma galáxia de núcleo ativo. Ela não tem um mecanismo como esse que produza um jato de radiação para fora. O motorzinho da Via Láctea é muito fraquinho para fazer isso. A gente pode medir. Se existisse um jato, um feixe de fótons, radiação, partículas, vindos na nossa direção, a gente enxergaria isso usando instrumentos apropriados para isso. Não tem como a gente não perceber um feixe de radiação intenso vindo na nossa direção a partir do centro da Via Láctea. Uma das outras catástrofes que alguns imaginam que pode ocorrer em 2012 ou 2013 seria uma mega explosão solar. O Sol tem atividade, ele tem um ciclo de atividade de 11 anos, e alguns acham que em 2012 ou 2013 ocorreria uma mega explosão solar, tem até alguns filmes sobre isso. E aí ele injetaria na direção da Terra um fluxo de partículas e radiação que exterminaria a vida aqui na Terra. A cada 11 anos, o Sol entra em atividade. A intensidade dessa atividade varia um pouco de ano para ano. O que aconteceu é que nós passamos por um ciclo de máxima atividade, ali por 2003, 2004, por aí, e quando os cientistas que estudam a física solar fizeram prognósticos da intensidade do ciclo seguinte, o ciclo 24, que é o ciclo, esse aqui é o ciclo 23, se a gente for contando, o ciclo seguinte, eles previram que haveria um ciclo de alta atividade com uma intensidade maior do que as anteriores. Adivinhem para que data? Dezembro de 2012. Mas isso foi um prognóstico feito por estudiosos, não pessoal que estuda física solar. Bom, mas o que a gente sabe hoje sobre isso? Existem vários sites na internet, sites oficiais de instituições de pesquisa que analisam a atividade solar. O Sol está constantemente sendo monitorado por vários satélites, por telescópios terrestres, em várias faixas do espectro. Então, a gente acompanha diariamente a atividade solar. Aqui estão os prognósticos para o próximo ciclo. Recalculando, eles recalculam isso à medida que as medidas vão sendo feitas, se está prevendo que o máximo de atividade do Sol no próximo ciclo, o ciclo 24, vai ocorrer em 2013, não mais em 2012. e aqui a gente vê a previsão e essa aqui são as margens de erro, máxima e mínima. Então, deve ser alguma coisa dentro dessa faixa aqui. E o que as últimas previsões estão dizendo é que talvez esse seja o ciclo menos intenso dos últimos 100 anos. É claro que isso aí vai sendo recalculado à medida que o tempo vai passar, mas aquela previsão anterior de que o Sol entraria num ciclo de atividade muito intensa já não vale. Bom, aí, só para terminar, comentar uma outra teoria também que propõe uma possível catástrofe para o mundo em 2012 ou para outros períodos, que seria a colisão de um objeto com a Terra. asteroides caem na Terra, eles passam próximo da Terra e quando isso ocorre, dependendo do tamanho do asteroide, pode causar alguns danos. Hoje a gente tem telescópios que observam em várias faixas do espectro, principalmente temos telescópios observando em infravermelho. É quase improvável não detectar um objeto, principalmente um objeto grande do tamanho de um planeta. E hoje existem vários programas que detectam chamados NEOs, que são objetos próximos da Terra. Eles mapeiam a trajetória desses objetos, fazem previsões de quão próximos eles vão passar da Terra. E para 21 de dezembro de 2012 não tem nenhuma aproximação programada. Tem para alguns dias antes, alguns dias depois, mas não exatamente para aquele dia. você assistiu a palestra Fenômeno 2012 A Visão da Astronomia do professor José Eduardo Costa. Obrigada pela companhia e até a próxima! e até a próxima! Tchau, 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 tchau E aí